E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cinto de Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou estar dando continuidade no nosso vídeo sobre os cursos para quem não gosta de matemática aquelas graduações, aqueles cursos que não envolvem praticamente nada de matemática que são basicamente para as pessoas que odeiam essa disciplina então se você não gosta de matemática e quer saber quais são os cursos que não envolvem matemática se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito Afinal, quais são esses cursos para quem não gosta de matemática? Os cursos que não tem matemática? Então vamos lá, vamos a parte 2 do nosso vídeo destacando que no nosso primeiro vídeo a gente viu 6 cursos que não envolviam matemática agora a gente vai ver mais 5 o primeiro curso da nossa lista é a Educação Física a Educação Física basicamente é um curso que é voltado para a promoção da saúde através de atividades físicas então esse é o grande objetivo de quem cursa Educação Física quem faz essa graduação, essa faculdade aprende um pouco sobre o desenvolvimento do corpo humano sobre a anatomia, sobre nutrição e sobre a resposta do corpo humano a exercícios então essa é uma das graduações que não envolve nada de matemática o segundo curso da nossa lista é o curso de Letras o curso de Letras possui também diversas habilitações como por exemplo, inglês, espanhol, italiano, alemão, grego, português, latim diversas línguas que são as habilitações do profissional formado em Letras quem se forma em Letras estuda e aprende sobre a formação do idioma sobre as palavras, sobre toda a estrutura gramatical do idioma então também é uma graduação que não possui nada de matemática o terceiro curso da nossa lista é o curso de Sociologia o curso de Sociologia é a área que basicamente das Ciências Sociais tudo a todas as transformações da sociedade além também de buscar soluções para problemas que são vivenciados em sociedade a área da atuação do profissional formado em Sociologia varia de escolas, faculdades e assim por diante o quarto curso da nossa lista é o curso de Ciência Política esse curso ele prepara o estudante para entender os mais diversos e variados cenários políticos não só o cenário brasileiro como os cenários mundo afora quem se forma nessa área pode trabalhar tanto como assessor político pode trabalhar dentro da política pode trabalhar também como pesquisador e consultor político o quinto curso da nossa lista é o curso de Artes o curso de Artes é voltado mais para a parte da A o curso de Artes também é um curso sem matemática que estuda basicamente tudo aquilo que é voltado com o mundo artístico tanto a parte de dança quanto a parte de pinturas e assim por diante então esses são mais cinco cursos para quem não gosta de matemática cinco cursos que não envolvem absolutamente nada de matemática se você acha que mais algum podia estar nesse vídeo pode deixar aqui nos comentários que a gente pode analisar se de fato é um curso que tem ou não tem matemática em breve eu trazerei mais um vídeo apontando quais cursos não tem matemática já deixem sugestões aí para a gente colocar no vídeo se você ficou com alguma dúvida ou algo que não ficou claro nesse vídeo deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu responderei o mais breve possível também peço para você, se você tem alguma sugestão ou tema de vídeo para trazer os próximos vídeos do meu canal deixe aí embaixo nos comentários que eu tentarei trazer o mais breve possível peço um grande favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações isso não demora nem três segundos e me ajuda muito a fazer o canal crescer cada vez mais muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até mais e aí e aí Se inscreva no canal.